Curso de Criação de Personagens no Blender Esta é a sua oportunidade de aprender a modelar personagens com um dos melhores softwares do mercado Leve, gratuito, use o cupom do canal para ter 20% de desconto E aí meu brother, tá pensando em criar um game? Ou de repente já está desenvolvendo um game? Vamos falar de gameplay? Quando você compra um jogo, logo você quer que ele vingue seu dinheiro suado E te dê horas de alegria Você quer ter a melhor experiência Aliás, o gameplay de um jogo é uma das coisas mais importantes O sentimento e satisfação que você quer ter quando joga, todo mundo quer ter Por isso é muito importante ter cuidado quando se desenvolve o sistema de gameplay Gráficos, enredo e gameplay são um casamento Você pode ter gráficos meia boca e uma ótima jogabilidade e enredo E ainda assim o game ser bom Porém, você não pode ter ótimos gráficos e um gameplay frustrante A pessoa larga seu game e pede reembolso em minutos Você pode ter gráficos feios, enredo chato Porém, se tiver um ótimo gameplay O jogador vai jogar por algumas horas sem compromisso Mas depois, corre o risco dele não jogar mais Quando eu jogo um game, quero que ele seja épico Quero ter uma experiência incrível E dizer Uau, esse é um dos melhores jogos que eu já joguei Me recordo de um game no começo dos anos 2000 Chamado Land of the Dead World's Video Screen Acho que é esse o nome Nossa, o jogo foi péssimo nas notas Porém, eu gostei muito de algumas de suas mecânicas É porque também era de zumbi, né? Essas mecânicas me fizeram passar por cima de uma história e gráficos meia boca E zerar o game Os inimigos reagiam aos tiros Você atirava na perna, eles caíam e rastejavam Você poderia explodir partes dos corpos Eles quebravam algumas paredes e destruíam portas Uau, velho Isso naquela época era muito da hora E era um dos únicos jogos que tinha essas mecânicas Você sentiu o impacto da bala colidindo com o inimigo Aquilo te dava a sensação de batalha real Eu tive essa mesma sensação quando joguei a DLC Standalone do game Red Dead Redemption Aquela Undead Nightmare Que é de zumbi E também quando joguei durante anos o Left 4 Dead Só pra lembrar, Left 4 Dead não tem nem enredo Tudo que são apresentados são uma série de acontecimentos Digamos que mini histórias Só que era divertido demais Seus gráficos não eram crises O gameplay não se resume apenas em apertar botões E sim em ações que causarão impacto direto na experiência do jogador Por isso é muito importante trabalhar o gameplay Do andar ao combate Nada de exageros Crie um sistema que você gostaria de jogar por horas Como esse game aqui Que está em Alpha E nossa mano é muito legal meu brother Caras Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Dessa dica A gente vai estar fazendo uma série sobre diversos tipos de coisa E uma coisa interessante meu brother Segundo a Fundação Blender São mais de meio milhão de downloads do Blender por mês Mano Aproveita o curso de criação de personagens no Blender O Blender é gratuito É incrível É leve Todos os links que você precisa aí Tá na descrição do vídeo É se inscreva no canal E fui Se quiser ajudar o canal Você pode doar até um real via boleto bancário ou cartão Essa ajuda irá possibilitar Além da compra de equipamentos para melhorar os vídeos A criação de tutoriais e cursos completos e gratuitos Tenha certeza meu brother Que a sua ajuda se converterá em mais conteúdo e ajuda pra você Aquilo que pode destruir você e sua família não pode fazer parte da sua vida Diga não as drogas